Olha, a gente também tem falado constantemente sobre o número expressivo de novos casos de Covid-19 aqui na cidade, né? Todo dia a gente tem visto que os números de pessoas confirmadas, positivadas com a Covid-19 e às vezes até uma reinfecção, uma recontaminação, pessoas que já tiveram Covid estão sendo contaminadas mais uma vez. Mas o que também tem gerado alerta é a taxa de ocupação hospitalar e também o número de óbitos para o Covid-19 nas últimas semanas. A Tatsimon preparou uma matéria e mostra para a gente o perfil desses pacientes, que é importante a gente também saber quais são as pessoas que estão sendo contaminadas, aquelas que estão chegando em um estado grave e infelizmente aquelas também que estão perdendo essa batalha contra a Covid-19. Tatsimon. A cada 10 pacientes que são internados em leitos da UTI por complicações da Covid-19, oito deles são pessoas que não completaram o esquema vacinal ou ainda por pessoas que sequer receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus em hospitais aqui em Três Lagoas. O dado é com base no boletim epidemiológico divulgado todos os dias pela Prefeitura de Três Lagoas. O mais recente aponta que 80% dos internados na UTI, aqui em Três Lagoas, compõem este perfil. Nos leitos da UPA, metade dos internados também não tem o ciclo vacinal completo. Os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede particular de Três Lagoas, contabilizaram a internação de 29 pacientes. Foi a maior marca em 2022. 20 deles com a confirmação da Covid e os outros 9 com a suspeita da doença. Além desses casos, três crianças também chegaram a precisar de internação e foram levadas para leitos pediátricos com a suspeita da doença. Não bastasse a elevada taxa de ocupação hospitalar, fevereiro começou quebrando os próprios recordes. E tem a pior marca desde o início da pandemia em mais de dois anos, acumulando hoje mais de 2.800 casos em apenas uma semana. De acordo com o médico Vinícius Neves, o número de contaminações reflete principalmente o perfil da variante Ômicron e o relaxamento dos moradores. Essa variante que a gente ouve falar hoje, Ômicron, ela é altamente transmissível, apesar de parecer que realmente traz casos mais leves, e isso é uma vantagem, mas a gente tem uma transmissibilidade muito maior. Então uma pessoa hoje contamina muito mais pessoas do que se ela tivesse pegado variantes lá do começo. Por isso que se transmite com tanta facilidade, o número de casos aí está aí bastante absurdo. No começo da pandemia também a gente tinha talvez um pouco mais de medo, a gente não tinha vacina, que era uma vantagem dos dias atuais, mas acho que a proteção ficava maior, tinha uma restrição maior, as pessoas se fiscalizavam mais no uso da máscara, no distanciamento. Então ainda um pouco reflexo do final do ano, que a gente está colhendo os frutos das festas, etc. Acho que tudo isso é um somatório que contribui para esse tanto de casos que a gente vê hoje. Sábado, dia 5 de fevereiro, foi o pior dia no histórico da pandemia em Três Lagoas, com um registro de 454 novos casos em somente 24 horas. Sete moradores já perderam suas vidas para a Covid em 2022.